Bem-vindo a nossa mensagem de encorajamento Pão Diário do Dia. Hoje eu vou ler o texto de Ian Cedas com o título Ajudando uns aos outros, baseado no texto bíblico de 1 Tessalonicenses capítulo 5, entre os versículos 11 e 25. Jogando basquete com suas amigas, Amanda percebeu que sua comunidade se beneficiaria de uma liga feminina. Então iniciou uma organização sem fins lucrativos para promover o trabalho em equipe e impactar a próxima geração. As líderes se esforçam para construir confiança e caráter nas mulheres e incentivá-las a se tornarem contribuintes significativas para suas comunidades locais. Uma das jogadoras do time original que agora orienta outras meninas disse Há tanto companheirismo entre nós. Isso é algo de que eu senti a falta. Apoiamos umas às outras de maneiras diferentes. Amo ver as meninas tendo sucesso e crescendo. Deus quer que seu povo também ajude uns aos outros. O apóstolo Paulo exultou os Tessalonicenses dizendo Podemos celebrar sucessos, orar por forças na dificuldade ou desafiar uns aos outros a crescer na fé. E em tudo, podemos sempre fazer o bem uns aos outros. Podemos desfrutar de companheirismo ao nos unirmos a outros cristãos para confiar em Deus juntos. Querido amigo, como você tem sido encorajado pelos outros? Você está preparado para receber e dar apoio? Pense nisso! Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Eu sou Clarice Fogaçada e esse amor é bom. Eu sou Clarice Fogaça e esse amor eu apresento sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Eu sou Clarice Fogaça e essa fosse a nossa mensagem do dia. Me spreadingu genuinely a lógica da morte. таким Deus drowns todos os muitos outros. É citadel em by estado muzacaksao